Olá, boas-vindas ao canal da LocalWeb. Eu sou o Jonatas e neste vídeo vou te ensinar como você poderá forçar o HTTPS através do arquivo .htaccess para que seu site apresente o certificado de segurança. Roda a vinheta! Este procedimento que vou mostrar se torna necessário para que seu site apresente o certificado de segurança. Assim, seus usuários e clientes vão acessar a sua página sem encontrar o aviso de site não seguro. Para realizá-lo, será necessário emitir o certificado SSL através do produto de SSL ou pelo Let's Encrypt. Aqui na descrição, separamos um vídeo que explica como realizar a emissão do Let's Encrypt. Bom, se já tiver feito a emissão e instalação, siga comigo para aprender como forçar o HTTPS do seu site e deixá-lo seguro. Vamos nessa? Acesse o painel da sua hospedagem. Você poderá acessar pela central do cliente ou através do painel-hospedagem.localweb.com.br. Faça o login utilizando os mesmos dados que você utiliza para acessar a central do cliente. Localize o domínio que irá forçar o HTTPS e clique em Administrar. Agora acesse a aba de Arquivos de FTP. Neste processo, você precisará ter o programa de FTP FileZilla para realizar o procedimento. Ou poderá acessar via WebFTP. Após instalar o FileZilla ou acessar via WebFTP, realize a conexão do seu FTP utilizando as credenciais do painel da hospedagem. Insira o host, coloque o usuário de FTP e insira a senha definida do seu FTP. Você poderá alterar a senha caso não se recorde. Insira agora a porta 21 e clique em Conexão. Clique em OK. Se estiver tudo certo, ele irá se conectar com o servidor. Certo! Neste processo, precisaremos encontrar o arquivo .htaccess. Caso você não encontre este arquivo, deixaremos um link para que você possa realizar o download. Basta arrastar este arquivo para o FileZilla na pasta public-underline-html. Se você já tiver este arquivo, é só acessar a public-underline-html e encontrar o arquivo .htaccess. Agora iremos editar este arquivo. Clique em Ver Editar. Escolha o seu editor de texto de preferência. Agora iremos inserir três linhas de códigos. Elas também estarão disponíveis na descrição do vídeo. Substitua o endereço https2.com.br para o domínio que você quer que apresente o certificado de segurança. É muito importante informar o domínio correto para que a configuração seja efetuada com sucesso. Cole este texto no arquivo de .htaccess. Feito isso, na terceira linha, você irá inserir o seu domínio, como estou mostrando aqui no vídeo. Agora basta salvar e clicar em Sim para confirmar a alteração do arquivo. Pronto! Seu site já está com o certificado de segurança ativo. Espero ter ajudado você. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal da LocalWeb para receber mais vídeos como este. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho